Lendo a Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse tem 22 capítulos, e no capítulo 21, esse capítulo nos chama atenção, é interessante ler esse capítulo, que ele fala sobre o novo céu e a nova terra. Capítulo 21, versículo 1, diz, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não houverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que eles cabem, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. A nova Jerusalém, então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos flagelos, e falou comigo. Falou comigo, dizendo, Venho mostrar-te, ei, a noiva, a esposa do cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fogo era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, jaspe cristalina, tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul, e três a oeste. A oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos. Fundamentos. Estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do cordeiro. Aquele que estava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais e mediu. Agora, que é o versículo dezesseis, o versículo dezessete do capítulo vinte e um, ainda. No capítulo vinte e um, diz assim, a cidade com a vara, porque como eu li aqui, diz que no versículo dezesseis, a cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais e mediu a cidade com a vara até doze mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais, mediu também a sua muralha. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha, da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sarde, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topazio, o décimo de crisopraso, um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade de ouro é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus, todo poderoso e o Cordeiro. A cidade não possuía nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada, as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Ele trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E do Cordeiro. Capítulo 22, agora no versículo 2, diz No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite e nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A certeza do cumprimento da profecia deste livro. Versículo 6, diz Diz-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos Espíritos e dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Versículo 7, Eis que venha sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. As admoestações e as promessas finais. Versículo 8, do capítulo 22, Continua eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me. Antes perde o anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então, ele me disse, vê, não faça isto. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Diz-me ainda, não sei-lhes as palavras da profecia deste livro, Porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue, disse-me ainda. Não sei-lhes as palavras da profecia deste livro, Porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, O primeiro e o último, O princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, Para que eles assistam ao direito árvore da vida, E entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, Os feiticeiros, Os impuros, Os assassinos, Os idólatras, Todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu sou eu, Jesus, Enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, A brilhante estrela da manhã, O espírito e a noiva dizem vem, Dizem vem, Aquele que ouve diga vem, Aquele que tem sede venha, E quem quiser receba de graça da água da vida. Conclusão do livro, No versículo 18 do capítulo 22 de Apocalipse, Diz assim, Diz assim, Eu a todo aquele que ouve As palavras Da profecia deste livro, Testifico, Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará Os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, Desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro, Aquele que dá testemunho destas coisas diz, Certamente venho sem demora. Amém? Vem Senhor Jesus. Para concluir o livro de Apocalipse, Capítulo 22, Versículo 21, A bênção Diz assim, A bênção Capítulo 22, Versículo 21, A graça do Senhor Jesus Seja com todos. Novamente, A graça do Senhor Jesus Seja com todos.